A Andressuraki fez uma modificação na sua boca pra ganhar mais dinheiro. Sim, ela deixou muito claro que é pra ganhar mais dinheiro. O que ela fez é exatamente chocante. Ela decidiu fazer uma bifurcação na sua língua. Ou seja, ela divide a língua em duas partes. E fica ali como se fosse uma bifurcação do trânsito, né? Quando você vai, ah, tem a direita e tem a esquerda. Isso daí significa que é uma bifurcação. Você tá numa avenida, aí você tem que decidir aqui na bifurcação pra que lado eu vou. É assim que tá a língua da Andressuraki. Eu tenho as imagens aqui de como está. Só que vamos ver o que a Andressa falou a respeito disso. Ela publicou ali uma atualização. Um dia após bifurcação da língua. O pós dói bastante e não posso falar. Está branco porque estava tentando tomar sorvete, mas não consegui. Hoje é o primeiro dia após a minha bifurcação. Está inchado, salivando muito. Estou com dificuldade de engolir. Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador. E depois ela faz outra publicação dizendo Dois dias após bifurcação. Estou salivando muito. Tenho duas ínguas no pescoço. Não consigo falar. E está muito inchada. A língua que quase não cabe dentro da boca. Dói bastante. Para engolir é bem difícil. Estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar. Ela está falando sobre ínguas no pescoço. Isso provavelmente indica que ela está com alguma inflamação ou até mesmo infecção. É bom ela ver, né? Ela que já quase partiu dessa para melhor por conta de uma cirurgia. Ali vocês se lembram muito bem. Ela foi fazer um negócio lá de hidrogel na perna. Ficou até famosa por isso, né? E mais uma vez ela se encrencando aí. Fazendo bobeira. Aí para quem não sabe. A Andressuraki. Ela produz conteúdos que não são para a família. E ela explicou que essa decisão de bifurcar a língua seria para ela vender mais desses conteúdos. Em entrevista para O Globo ela diz o seguinte. Decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances. E claro, trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores. Pode parecer estranho para o público. Mas sempre tive esse desejo. Um aumento no tananã durante o tananã. Tem coisa que a gente não pode falar. Quero atingir o nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. Então ela quer bater recorde de vendas de assinantes ali no seu negócio lá. É por isso que ela está fazendo esse tipo de coisa. O que muitas pessoas especulam é que de fato a Andressuraki está ganhando muito dinheiro com essa vida que ela leva ultimamente. Só que muitas pessoas ainda acham que ela gosta do ex-marido, que ela tem uma paixão por ele. E que talvez um dia ela possa voltar para ele e voltar a ser evangélica como era antes. Agora imagina comigo. Ela voltando para a igreja com a língua partida no meio. E para quem quer ver as imagens da boca dela, ainda não está cicatrizado. Eu não acho um negócio legal de mostrar por enquanto. Vou esperar cicatrizar e aí eu mostro para vocês as imagens. Porque aí não tem nada de mais. Só uma língua dividida em duas. Mas por enquanto está com aquele aspecto de cirurgia, pontos e tudo mais. E eu não quero mostrar aqui. E aí junto a isso começaram a falar que ela iria para o inferno. E aí vamos ver o que ela responde. Povo falando que vou para o inferno. Não faço mal para ninguém, nem minha linguinha. Já atua, seu religioso. Não é bifurcada, mas é de víbora. Quem vai para o inferno é você pela tua língua fofoqueira e venenosa. Deixa a minha linguinha do bem em paz. Para de julgar a irmãzinha, kkk. Então bem debochada, né? Ela que já fez parte da igreja e falou que foi lavagem cerebral, enfim. Ela cada hora fala uma coisa. Se preparem, eu tenho na minha mente que essa moça ainda volta para a igreja. E vai voltar com a língua dividida no meio. E você, o que acha da André Sorak? Muito obrigado. É claro, deixando óbvio, bem explícito aqui. Eu não ligo para o que a André Sorak faz na vida dela. O problema é dela, não tem o menor problema. Ela faz o que quiser. Eu só acho que ela enganou os cristãos quando ela veio lançar livro e dizer que tinha, na verdade, se desprendido de tudo que viveu. O meu problema é em ela ter enganado os cristãos. Assim como líderes religiosos, alguns, muitos também fazem, né? Então ela foi mais uma dessas. Na minha opinião, ela nunca se converteu de verdade. Nunca entrou, de fato, no mundo religioso. Ela viu como uma maneira de ganhar dinheiro de forma limpa, só que quando viu que não estava dando mais dinheiro, ela saiu e voltou para a vida que levava antes. E viu uma oportunidade de fazer vídeos. Enfim, você concorda comigo ou não? Muito obrigado. Até uma próxima e tchau.